Música Boa noite você do Sulacap News, aqui Pastor Vinícius, da Sara, nossa terra de Sulacap, com os momentos que saram. Nós temos essa semana falando, meditando, aprendendo sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso que é a oração modelo que Jesus ensinou. A oração para que pudéssemos ter uma relação com Deus, porque Deus é o nosso Pai. E o título dessa oração já fala sobre isso. Pai Nosso, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino e tua é a glória para sempre. Sabe, você recebe uma identidade através do Pai Nosso. Você entende que Ele tem um reino e esse reino dá autoridade para Ele tocar na sua vida. Você entende que o pão não vai te faltar, porque como Pai, Ele sempre vai cuidar de você. Você entende que o perdão é uma condição de você também exercer o perdão sobre aqueles que te ofenderam. E Ele vai terminando a oração dizendo, Pai, não me deixe cair em tentação. Sabe, em termos como hoje nós somos tentados, tentados a pecar, a errar, tentados a sermos egoístas. Sabe que toda tentação, a única maneira de você vencer a tentação é através da oração. Toda vez que você for tentado a errar, a ferir a santidade de Deus, ou mesmo a fazer mal a alguém, ore, peça sabedoria, peça ajuda, porque o Pai está nos céus. Ouve a oração dos seus filhos e você não cai em tentação, porque Ele vai te livrar de todo o mal. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.